O Programa de Direitos Humanos, em parceria com o Programa de Educação Comunitária, discutiram qual a importância de estudar Paulo Freire para a educação contemporânea. A coordenadora do Programa de Direitos Humanos da PUC, professora Núbia Simão, abriu o evento. O nosso curso, que se chamou Contribuições de Paulo Freire para o Ensino Remoto, foi um sucesso de público e de conteúdos. É importante dizer que o Programa de Educação e Cidadania, junto ao Programa de Direitos Humanos e toda a coordenação de extensão da PUC Goiás, ao longo de mais de 35 anos, sempre pautou-se na educação popular. A aula magna promovida pelos Programas de Direitos Humanos, PDH e de Educação Comunitária, PEC, encerrou o curso de extensão Paulo Freire e Educação Popular, Reflexões para a Contemporaneidade, que contou com a palestra do professor emérito da Unicamp e da UFO e doutor honoris causa da UFG, Carlos Brandão, que enalteceu o legado deixado por Paulo Freire. Todo o movimento de memória do trabalho de Paulo Freire, que é um educador muito surpreendente, é um homem que realmente não apenas inovou alguma coisa na educação, mas, de alguma maneira, ele revolucionou a educação. A razão pela qual, tantos anos depois da publicação dos seus primeiros livros, sobretudo pedagogia do oprimido, eles continuam aí, vivos, sendo lidos, sendo debatidos, inclusive nesses dois últimos anos, principalmente esse ano. A professora Carolina Goss, responsável pela aula magna, comemorou a presença de participantes virtuais de várias regiões do país e a contribuição do professor Carlos Brandão. O ambiente virtual nos possibilita essa pluralidade de pessoas, de lugares. Então, nada melhor do que o professor Brandão para nos abrilhantar essa tarde. Ele agradeceu ao convite e falou da relação bem próxima com a PUC Goiás. Comecei minha vida na pequenina escola de serviço social da Católica, nem sei se ela existe ainda, e em outros cursos também. E fui professor da Católica, fui coordenador de um COP, Centro de Orientação Psicológica, muito antigo, eu sou formado em psicologia. Então, eu tenho um enlace muito estreito com a PUC de Goiás. Legenda Adriana Zanotto